Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hips e no vídeo de hoje eu trago a nossa análise do X6 que é um portátil de emulação que surgiu no AliExpress faz um tempo e tal, ele custa cerca de 110 a 120 reais dependendo da promoção que estiver rolando e que promete entregar a emulação até de Super Nintendo por esse preço será que ele consegue? No vídeo de hoje eu vou dar uma analisadinha nele e tal, a gente vai ver o que ele faz o que ele oferece e se ele vale a pena ser comprado ou se vale a pena você botar mais alguns reais e comprar por exemplo o RG35TX ou alguma outra coisa do tipo que esteja talvez um pouco mais perto do preço dele, tá legal? Bom, vamos começar então, a gente tem bastante coisa pra ver Como de costume, a gente começa pelas especificações do X6 A CPU dele é desconhecida, a RAM também Ele tem uma tela de 3,5 polegadas que o portátil diz ser de 640x480 mas que eu sinceramente não sei qual é Além disso, ele tem uma entrada de microSD apenas ou seja, a memória dele é interna do sistema operacional então não tem como fazer um firmware customizado pra ele A bateria dele é de 800 mAh que dura cerca de 3,5 horas E ele tem duas portas USB-C, uma pra carregamento e outra pra você ligar um controle e uma entrada de fone de ouvido também Partindo agora pro portátil em si ele lembra o R35S pra quem lembra dele Ele tem os botões ali embaixo, os direcionais ali também Atrás ele só tem LR, ele não tem L1, L2, R1, R2 As portas de carregamento ficam em cima Ele tem os botões de volume de um lado e ligar e desligar e o reset do outro Os botões são bem baratos, pra ser sincero e não são lá muito agradáveis Os analógicos, na verdade só um deles funciona mesmo porque a gente quer, né? Porque ele não tem sistemas que usem o segundo analógico E os botões ali e tal Se você comprar e mexer com um, você vai notar logo logo que ele tem uma construção bem barata E além dos botões serem baratos também a tela dele também não é das melhores Você logo vê de cara aí que ela tem bastante reflexão ela tem poucos ângulos aí de visualização mesmo, sabe? E ao ligar você é recebido por esse sistema operacional que parece um sistema operacional de MP4 Aqueles players tudo em um dos anos 2000 e tal que você comprava pra ouvir MP3, MP4, etc Dá pra mudar o idioma pra português também Mas basicamente é isso e o brilho que você mexe nas opções dele mesmo Dá pra ver aí, eu coloquei no máximo Aí eu apertei o B pra sair e não salvou a opção Além disso, dá pra deixar a tela pra desligar depois de um tempo Se você, por acaso, deixa ele por aí rolando e tal E ele tem suporte a diversos idiomas A gente já deixa em português mesmo E vê que foi traduzido com o Google Tradutor É uma tradução bem ruim Como dá pra se esperar O esforço colocado nesse portátil É literalmente o mínimo do mínimo, tá legal? Partindo agora pros jogos O sistema operacional é bem lento Assim, ele é bem lento mesmo, sabe? Você navegar entre as pastas e tudo mais Mais uma vez você vai abrir o jogo errado Achando que tá abrindo o jogo certo Sem querer ali E eu não sei por que eles separaram Muitos dos jogos por pasta Tipo, tem o jogo e a pasta pra você acessar e tal Como de costume, eu recomendo que você apague todos os jogos que vieram E coloque as suas próprias ROMs aí Porque como dá pra ver, a lista é uma bagunça E faltam os jogos como, por exemplo, o Super Mario World Eu tive que depois colocar o microSD no meu computador Colocar ROM dentro e passar pra lá Mas enfim Partindo aí com jogos de CPS 1 A gente tem Cadillacs e Dinossauros E logo notaremos que a emulação nesse caso aí é perfeita Tá legal, gente? Então assim Jogos leves de Fliperama Ou seja, CPS 1 E jogos leves de Neo Geo Ele também vai rodar Mas depois eu testei Colocar alguns jogos de CPS 2 E alguns jogos mais avançados de Neo Geo Como o Garou Mark of the Wolves Que é um jogo bem pesado E simplesmente nem abriu Ele nem tentou abrir Um X-Men vs Street Fighter 2 Também não rodou Então assim Os jogos de Fliperama Eu ainda recomendo que você deixe os que estão dentro do portátil Mas jogos de Super Nintendo Game Boy Advance, etc e tal Você pode colocar suas próprias ROMs Algumas vão funcionar E outras não Falaremos sobre isso logo logo Partindo pro NES Eu tinha a intenção de começar com Contra Mas pra minha surpresa Usar a ROM de Contra Que veio dentro do portátil Não funciona Outra coisa que eu acabei descobrindo É que os botões são configurados de uma forma errada Dá pra ver ali Eu gostaria muito de apertar no verdinho Pra atirar E no vermelhinho para pular Então o que eu fiz? Eu entrei nas opções do emulador Pra ajeitar isso Só que daí vocês vão ver Que eu vou acabar apertando o botão B Ou seja, o amarelo Duas vezes a mais do que eu deveria E acaba fechando a ROM aí O emulador não é dos melhores mesmo Mas pelo menos ele permite que a gente configure os botões Por algum motivo os caras configuraram errado os botões ali Pra todo mundo E tá errado E aí depois ele não grava também as opções Então você tem que fazer isso toda vez que você vai usar E eu não faço a mínima ideia do porquê Talvez o arquivo de configuração esteja Em somente leitura ou alguma coisa assim Eu não sei Mas sinceramente Ó, como dá pra ver Eu tive que recomeçar a ROM Porque o cabeçudo aqui saiu do jogo sem querer Mas Enfim O que importa dizer é que mais uma vez O emulador é mal feito E O problema é que a gente tá à mercê da companhia que fez Esse portátil, né Que provavelmente nunca mais vai atualizar ele Então vai ficar essa coisa maravilhosa aí Desse jeito mesmo E só pra deixar bem claro A palavra que eu quero usar é com M também Mas obviamente não é maravilhosa Enfim Dando sequência ao Mega Drive Aqui a gente começa a notar uma coisa engraçada Sistemas de 16-bit Acabam dando problemas pro X6 Em alguns casos de emulação Tipo assim Esse jogo de basquete aí tá rodando direitinho Mas Se vocês Ouvirem o som do Sonic Por exemplo Vocês vão ver que tem alguma coisa errada acontecendo Tipo assim O jogo tá rodando Não exatamente no framerate Que ele deveria Vou ligar o som do jogo agora E vocês ouçam um pouquinho dele A justiça E aí E aí E aí Além de ficar óbvio, né, pra quem tá acostumado a jogar Sonic aí pelo vídeo, pelo áudio dá pra gente perceber que o jogo tá rodando em câmera lenta. Enfim, vamos ao Donkey Kong Country 2, que também tá rodando não exatamente a 100% da velocidade, e uma coisa que me irritou profundamente nesse emulador é que os caras configuraram errado o botão novamente, olha só, eu tenho que apertar o que seria o Y pra executar o botão que deveria ser o A, e aí fica bem confuso, meu cérebro começa a entrar em parafuso mesmo na hora de executar os botões certinhos ali, pro Didi dar aquela estrelinha ninja dele, né, e aí fica realmente complicado. Você tem que configurar isso toda vez que você ligar e for jogar essa maravilha de emulador. Mas enfim, pra alguns tipos de jogos ele se presta bem, ele funciona legal até, tipo, Mortal Kombat 2, por exemplo, tá funcionando legal e tal, essa é a versão do Super Nintendo, mas é aquela coisa, se você vai comprar, por exemplo, jogar um Pokémon, um RPG, uma coisa assim, esquece, não vale a pena. Mas se você quer pra jogos de fliperama e jogos de luta, tudo bem. Aí aqui tem o que eu comentei, olha só, o emulador de Game Boy Color, ele funcionar, ele funciona e tal, só que o problema é que se você salvar e sair e entrar do jogo de novo, você vai descobrir que o jogo não salvou o seu jogo. Isso mesmo, meus amigos, então você vai ter uma péssima surpresa ao descobrir que você vai ter que começar tudo de novo ou ficar dependendo de Save State. E aí é aquela coisa perigosa, né, que às vezes você pode acabar salvando quando você gostaria de carregar, ou carregando quando você gostaria de salvar. Não é o melhor sistema do mundo. Aliás, tá longe de ser o melhor sistema do mundo, o emulador, o mínimo do mínimo que ele tem que fazer é salvar. Por mais que a performance esteja ok, né, e ao mínimo do mínimo de conseguir fazer Game Boy Color, ainda assim, não conseguir salvar um jogo é um sério problema. E aqui, só pra encerrar, Game Boy Advance tá rodando melhor do que eu esperava. Então, é possível que o processador desse portátil seja pelo menos tão bom quanto o do BitBoy, por exemplo. Ou talvez até um pouco melhor. O problema a mais é a implementação de software dele mesmo, que é bem mal feita. E só pra completar, aí eu tirei o micro SD do portátil e coloquei algumas ROMs minhas aqui, como o próprio Super Mario World. Só que novamente entramos naquele problema do botão estar mal configurado. Este inferno de emulador não salva as opções. Isso já me irritou demais. Eu realmente... Saco cheio já de ter que reconfigurar tudo toda vez que eu tiver que jogar novamente. Mas, pelo menos, o jogo roda a 100% da velocidade. Só é aquela experiência das antigas de comprar uma fita pirata de SNES e não ter como gravar porque a fita não tem bateria. Mas, enfim, o que aprendemos sobre o X6? Prós, ele é barato. E, sinceramente, a performance dele é melhor do que o esperado. Os maiores problemas dele são os problemas de software mesmo. Além disso, ele tem uma tela de baixíssima qualidade. Dependendo do ângulo que você está olhando, ela é bem ruim. Um sistema operacional lento e ruim. E ele não salva jogos. Meu Deus do céu, como é que pode isso em pleno 2023? Sabe, gente? Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha análise do X6. E, infelizmente, não é um portátil que eu recomendo. A menos que você tenha apenas isso para gastar. E aí, sei lá, eu vou dar um presente para alguma criança, alguma coisa assim. Porque comprar para uso próprio um portátil assim, você logo, logo vai querer tocar ele na parede pelos diversos problemas aí que eu acabei elencando aqui. Vale mais a pena simplesmente não comprar ou comprar no controle e jogar no seu celular e tal. Ou, e aí, depois, acabar comprando aí um Mio Mini Plus ou um RG35xx, tá legal? Infelizmente, nesse caso, o barato saiu caro mesmo, né? Enfim, é isso aí que eu tenho a dizer sobre o X6. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal aí, deixar seus comentários e me seguir nas redes sociais também, tá legal? Um abraço!